Olá, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal. Que bom que você tá aí, seja bem-vindo. Você sabe que aqui no meu canal eu tentei jogar Minecraft, foi um desastre total. O vídeo bombou. Falei, vou chamar alguém que sabe tudo. Vou chamar alguém que manja muito de Minecraft, que joga Minecraft pra valer. Senhoras e senhores, com vocês, Resendível! Fala, moleques e bonecas, beleza? Resendível aqui, vim aqui com o Portioli, gente. Pra dar umas aulas pra ele, eu vi o vídeo dele, cara. Ele não tá sabendo nada, Portioli. Nada, não sei nada. Eu achava que o bonequinho chamava Minecraft, o nome dele é Steve. E eu sempre morro, sempre dá errado, fico desesperado. Steve, Steve, vamos lá. Hoje eu vou mostrar pra você como você vai sobreviver a primeira noite do Minecraft, hein? Boa. Não vai poder morrer. Não posso morrer, é isso? Exatamente, tô confiando em você, vamos lá. Ah, e uma coisa legal é o seguinte, que o Resendível tá aqui, além de me ensinar, vai fazer um vídeo muito legal pro canal dele, hein? Eu acho que vocês precisam ir lá, porque o Portioli vai tá lá fazendo umas coisas meio ó... Bem legais, bem legais. Vamos começar então, que eu tô ansioso. Vamos lá, vamos lá. Back to game aqui. Gente, eu queria já dar uma adendo, que ele tá jogando com a mão invertida. É verdade, eu tô jogando com a mão invertida. Tem que mostrar isso. Dá uma olhada aqui. O teclado tá pra um lado, o mouse pro outro, eu vou jogar com a mão cruzada. Primeira coisa que você precisa fazer é achar uma árvore. Tem várias árvores por aqui, ó. Aqui na sua esquerda, aqui ó. Pode quebrar uma madeira, vai perto ali dela. Pode quebrar uma madeira? Isso, aí, começa a apertar. Ô, não, não, você precisa segurar. Aê? Pra quem que eu vou quebrar? Ah, quebrei! Aê! Pega ali embaixo. Pega o quê? Caiu um bloco ali, ó. Onde caiu? Aê, olha isso aqui, um bloquinho. Peguei? Ganhou até já um ativo que você pegou a sua primeira madeira, agora aqui na sua esquerda. Isso. Quebra também? Quebra de novo. Fala papi batido. Mas... Boa, agora você pula. Cadê o bloco? Já entrou, já entrou, já entrou. Pulei. Agora tem um bloco em cima de você. Quebra a árvore toda. Quebra tudo. Quebra tudo aí. Ó, ó, pegou uma muda. Você pode replantar. É bom replantar, né? É bom replantar, claro. Vamos replantar. Vamos replantar. Seleciona ela ali. Onde? Aqui embaixo? Aqui, aqui, aí. Aí, agora você pode replantar em qualquer lugar aí. Aqui, vou replantar aqui. Botão direito. Botão direito. É. Aê! Plantei uma árvore. Falta só um livro agora na minha vida. Agora eu vou fazer o seguinte. Vamos apertar o E. E? Apertei o E. É. Aí você pega essa madeira. Peguei a madeira. E joga ali no quadradinho. Isso. Esse? Não, do outro. Aqui? É. Aí, beleza. E aí? Agora ela vai fazer quatro madeiras refinadas. Aí você pega e clica três vezes ali. Aqui? Não, na outra. Aqui? Na outra. Aqui? Aí, três vezes. Uma, duas. Boa. Agora você tem 12 madeiras refinadas. Com essas madeiras você pode fazer tudo no Minecraft. Então você vai colocar uma em cima e uma embaixo. De onde? Desses quadrados aí. Uma em cima? Uma. Não, não. Aperta com o botão direito. Aí. E embaixo. Aí. Beleza. Agora joga esses dez aí no seu inventário. Onde o inventário? Aqui? Qualquer lugar? Qualquer lugar. Pronto. Eu joguei. É, não. Agora clica com o botão esquerdo. Aqui. Ele acha que eu vou lembrar tudo que ele tá me falando. Já não me esquece. A única coisa que eu lembro é dar uma de pica-pau e ficar batendo na madeira. O que é uma madeira refinada? Não, madeira é diferente. Uma madeira boa. Não é madeira? Não tem nada a ver com madeirada, não, né? Não, não. Peguei as madeiras refinadas. Peguei as madeiras refinadas. E completa aqueles quadrados. Completa? O botão direito, direito, direito e direito. Aê! Agora você fez uma mesa de trabalho. É mesmo? Uma mesa de trabalho. É o quê? Mesa de trabalho. Pega a sua mesa de trabalho ali. Pega. Pega. Eu tenho dificuldade de achar o item. Aí, peguei a mesa de trabalho. E agora? Crafting, coloca aqui no seu inventário de baixo. Aqui, pronto. Aê, maravilha. Agora, pode apertar o ESC e seleciona a sua mesa de trabalho. Selecione a minha mesa de trabalho. A última, né? Aí, pronto, selecione a minha mesa de trabalho. Boa. Agora, coloca ela no chão. Coloca no chão. Igual você fez com a muda ali, com a sapling. Aí ela ali. Não, com o botão direito. Aê! Boa, boa. Agora é o seguinte. Clica com o botão direito nela. Clica com o botão direito. Aqui. Aê. Aê. Abriu de novo o negócio? Boa, só que é maior agora. O que é maior? Lembra que ela era só 4? Ah, é verdade. Agora é 3x3. Agora você vai fazer uma espada. Pega aquele gravetinho que eu te mostrei ali. É. Coloca no meio. No meio. Isso. E embaixo. Aqui. Em cima e embaixo. Aqui. É. Vamos fazer o seguinte. Vamos fazer uma picareta para você já pegar pedra. Bom, picareta é comigo mesmo. Pô, te olhe picareta. Aqui, um aqui, um aqui. Aê, maravilha. Ah, eu fiz uma picareta. Boa. Agora deixa essas duas no seu inventário. Deixei as duas no inventário. E a picareta você coloca ali lá no de baixo. No de baixo. Aqui. A inventário aqui. Ah, que legal isso. Agora, porque olha picareta, vai achar as pedras. Vai achar as pedras. É. Agora vão andar. É, eu acho que você pode começar a cavar para baixo aí. Para baixo? Eu acho que aí vai ter pedra. Você acha que vai ter pedra? Eu acho. Só que você tem que segurar. Ah, manter apertado. Ah, é verdade. Mais uma vez. Mais uma vez. Vai quebrando. No meu bloco. Ah, no mesmo... Ali, peguei ali. E aí? Tá, agora vai descendo. No mesmo bloco. Aqui, ali, aqui. Pode entrar no buraco. Vai entrar no buraco? Aí, mais uma vez. Vai descendo, vai descendo. Você é do Japão. Aê, pedra, pedra, pedra. 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 Usa sua picareta. Usei minha picareta. Seleciona ela. Cadê minha picareta? Aí, pronto. Ele ri. Meu, você tá ensinando um tio de 50 anos. Eu tenho idade pra ser seu avô. Pô. Pô. Pega várias. Pega várias. E pode ir pro lado também, quebrando pedra, tudo? Pode, pode. Cara, se faz o que você quiser agora, pegar essa cena. É, pedra. Pega. 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 Errou. Por que que eu tô pegando pedra? Porque você vai fazer uma espada de pedra. Uma espada boa. É pesada. É, mas... Eu sou magrinho. Você é muito bom. Vamos lá. Dez. Aí, ó. Dez. Dez. Maravilha. Eu acho que já tá bom. Tá bom? É, tá bom. Pode subir. Subir? Agora duas vezes só. Agora vai ser complicado. Agora vai ser complicado. Pera aí, subir? É onde que eu tô aqui? Eu tenho aquele negócio que chama claustrofobia. Eu tenho medo do lugar fechado. Aqui. Isso. Vai. Olha pra cima. Olha pra cima. Como que eu olho pra cima? Aqui. Aê! O que que é? Agora você pega a terra. Seleciona a terra. Tira daqui. Tira daqui. Tira daqui. Ele não voa. Pega o quê? Você pega a terra. Pega a terra? 1, 2. Isso. Aqui. Agora você vai olhar pra baixo. Vai pular e colocar ao mesmo tempo. Não. Vai. Você vai conseguir. Vai. Eu confio em você. Eu confio em você. Pular. Pula. Como que pula? Pula aqui. Pula, pula, filha da pula, pula, pula. Pera aí. Como que pula? Eu pula pra você e você coloca. 3, 2, 1. Foi, foi, foi. Foi um? Não. Põe. Não. É com o outro. Com o direito. Vai com o direito, velho. Vai. Esquerda. Vai. Aê. Vai. Aê. Boa. Aê. Maravilha. Agora volta lá na sua mesa de trabalho. Cara, isso aqui você se cansa mais do que pegar Pokémon na rua. Clica nela. Clica aí no botão. E você vai usar aqueles pauzinhos de novo. Você vai pegar um pauzinho de novo. Peguei o pauzinho. Isso. Aqui embaixo. Aqui. O primeiro aqui, no meio. Aqui no meio. Isso. Deixa um aí. Só um. Aí você vai pegar a sua pedra ali que você usou. Peguei a pedra que eu usei. A pedra. E coloca em cima dela. As duas. Mais um. Calma aí. Pera aí. Aqui. Aí. Beleza. Ótimo. Ah, fiz uma espada. Agora você pega a sua espada e coloca no seu inventário. Isso. Como você foi muito bom. Mentira. Você fez duas espadas de uma vez. De uma vez? Pega outra. Pronto. E duas espadas aí. Agora ficaram duas pedras ali, ó. Ficaram duas pedras ali, ó. O que que tem essas pedras? É, você pode colocar ela no seu inventário de novo. Ah, pode. Ah, vou usar. Sim. Só que eu acho legal. Cara, isso aqui tem que ser economista pra fazer esse negócio aqui. Não é só qualquer um joga Minecraft. Exatamente. Eu não jogo Minecraft. Vai lá, vai. Vamos fazer uma picareta de pedra também. Porque essa de madeira não tá com nada, não. Não tá com nada, não. Vamos fazer pedra. Pedra. Quero pedra. Aqui. Olha na sua mesa. Na minha mesa. Aqui. Aqui. Meu, ele chegou aqui, eu falo assim, ele chegou com a impressão, falou, tô chegando na casa do apresentador, tal, agora tentando youtuber, vai sair daqui falando pro professor dele, vai fazer, rapaz, o cara é retardado, o cara sabe jogar esse negócio, não. O que que tem? Agora tá complicando. Você tem que ser rápido. Por quê? Porque o sol tá se pondo e vai nascer monstros, cara. Não, 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 eu tenho medo de monstro. Então, clica no botão direito aí. Cliquei. Aí, faz sua picareta rápido, pega a sua madeira de novo e faz um pauzinho. Madeira, 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 madeira. Faz um pauzinho. Não, não. Ah, no jogo? No jogo, no jogo. Importante isso. Meu Deus, tá se pondo demais. Olha isso. Ai, meu Deus. Calma, calma, calma que a gente vai conseguir. Vamos fazer o seguinte, sai correndo. Sai correndo. Tá correndo? Pra onde? Pra qualquer lugar? E o barulho? Pra que é isso? No que é isso? Esse barulho é quando nascer os monstros. Nascer os monstros? Já me matei aqui, ó. E agora? Calma, gente. Meu Deus, tá correndo o negócio também. A gente tá com comida, cara. A gente precisa achar porco. Pra achar porco? Vai pra direita. Pra direita? Ali, 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 ali. Ali, 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 ali. Ali, 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 ali. Tem uma vaca ali, tem uma vaca. Vai, 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 Steve. Por que que ele não vai? Vai, vai. Tá escurecendo. Como que eu saio daqui? Segura, segura. Segura. Vai ali na terra e segura. Segura. A barra de espada. Tá escuro. A barra de espada. A barra de espada. Segura e dá pra frente. Tô indo. Ai, meu Deus, ele tá morrendo. Vai, vai mais pra lá. Vai mais pra lá. Ai, meu Deus, tô ouvindo zumbi. Não, 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 pelo amor de Deus. Pega a espada. Pega a espada. Pega a espada. Não, como que eu faço? É o espada. É o espada. Vira, vira. Que ele tá perdido. Vira o quê? Ele tá assustado. Onde? Ali, ali. Ali, a vaca. Você quer a vaca? Não, olha pra frente. Pra frente. Não, não, pelo amor de Deus. Tô vendo zumbi. Não, pelo amor de Deus, eu quero zumbi. Cadê uma? Cadê a vaca? Cadê a vaca? Naquela direção. Cadê a vaca? Cadê a vaca? Vai lá. Cadê? Vai lá, se eu conseguir. Ai, Deus, eu quero que eu que eu faço com ele. Juro, não, 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 não. O que eu faço com ele? O que eu faço? Olha, eu não quero morrer, não quero morrer. Olha, reto. Olha, reto. Pra lá. Pra cá, pra cá, pra cá. Pra lá, mais pra lá, mais pra lá. Não, meu Deus do céu. Olha, mais pra lá. Pra cá, pra cá. Ah! Vai assustar o velho. Eu tenho que me matar do coração. O que eu faço? Eu já não tô mais enxergando. Tá escuro, eu não enxergo a noite. Pelo amor de Deus. O que que tá acontecendo? Não, o quê? Ah, ele tá no celular. Cadê? Não, não, não. Não, não, não. Não faz isso. O que que eu faço? Fala que eu tenho. Eu vou ver. Vaca essa vaca, aquela vaca ali. A vaca, o zumbi. Aí, ó, tá vendo ela aqui, ó? Cadê? Onde? Tem duas vacas. Vai na direção dela. Aqui tem uma árvore. Passou por aqui. Vai na direção da vaca. Vai na direção da vaca. Vai, vai. Que por favor que você vai matar ela. Vai, vai. Você tá com fome já. Eu tô com fome mesmo. Peraí. Vai, vai. Vai, vai. A árvore tá te atrapalhando. Aqui. Vai, vai, vai. Vai na água. Chega devagar e mata. Vai. Dá paulada. Dá paulada. E cadê a comida? Tá ali embaixo. Tem que pegar na água? Pega, pode pegar. Boa, maravilha. Três carnes já. Três, já tenho três? Três carnes. Tem mais uma vaca ali, ó. Tem mais uma vaca. Cadê mais uma vaca? Acho que eu sei se maté ela. Onde? Ali. Ali isso. Vem, vem, vem. Só chegar e matar. Você tem que apertar aquela tática que eu te mostrei. Aí, boa. Boa. Caraca, velho. Tá muito bom, tá muito bom, tá muito bom. Cadê? O que mais? Quero matar, quero matar, quero matar. I don't kill you. Cadê? Juro, tá ouvindo esse barulho? Tô ouvindo esse barulho. Esse barulho é porque eu tenho alguém vindo. Não. Juro, juro, juro. Não, não, como é que eu faço? Eu entro na água, escondo onde eu vou. Ah, fica na água, fica na água, fica na água, fica na água. Entra na água, entra na água. Na água. Esse monstro, ele teme água. Teme água? Eu também. Eu não morro. Aí, respira. Tô na água. Boa. A intenção, você tem que segurar, segurar. Isso, boa. Tá nadando bem, tá nadando bem. Ó, tem mais vaca ali. Eu acho que é interessante você pegar a vaca. Aqui. Só que tem um esqueleto ali. Ele vai te acelerar a flecha. Vai para o outro lado. Não, não, não. Pelo amor deus. E agora o que eu faço? Cadê a vaca? O que é aquele ali? Um negócio que mergulhou ali. Uma lula aqui. Lula? É. Uma lula. Eu também estou no manicureto. Meu cabelo, meu cabelo está caindo em tudo aqui. E agora para onde eu estou indo? Eu estou perdido aqui, Zé. Para a esquerda. Para a esquerda. Hã? Ali, mais vaca. Cara, a intenção é ele não morrer. Ele não pode morrer. Eu quero enxergar, não consigo. Aí, pronto. Ele não pode morrer. Você não pode morrer. Só tem um zumbi vindo na sua direção. Não, não, não. Pera, não, não. Como que eu faço? Esquerda, esquerda. Olha para a esquerda. Eu estou vendo. Ai, tem dois. Mata ele como? Como mata ele? Pega a espada e mata. Pega a espada e mata a espada. Do mesmo jeito que você matou com a vaca. Bate! Bate! Meu Deus. Meu Deus, ele vai matar primeiro o zumbi dele. Bate! Aaaaaaah! Boa! Você tinha uma manufugada. Respira! Respira! Eu estou indo para cima ou para baixo? Eu saí da água. Ai, meu Deus do céu. Só tem um zumbi atrás de você, hoje. Cadê? Não, 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 não. Aaaaaaah! Caraca, meu Deus. Bata como? A espada nele! Cadê ele! A espada nele! Olha para baixo! Tô indo! Tá atrás! Ai, que difícil! Meu papai! A game mais tem... Agora você acertei. Você acertei. Cadê ele afundou? Atira! Mata! Você vai morrer! Você vai morrer! Foge! 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 To em três para seis. Vai, 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 vai! Tô indo, tô indo, tô indo. Vai, vai, vai! Ai, meu Deus do céu, que jogo desesperador. Cadê o zumbi? Como que eu faço para recuperar, cara, o coração? Você precisa comer e ficar cheio. Como que eu faço para comer? É... Seleciona a carne e segura o botão direito. Só que agora não dá tempo, porque se você for comer, ele vai te matar. Ah, é? É, porque ele está logo atrás de você, se eu não me engano. Ai, mas como que eu faço para sair daqui? Mantenho apertado, mantenho apertado. Vai, vai, vai. Vai, vai. Por onde para cá? E mata esses bichos? Isso! Vai embora, vai embora, vai embora, vai embora. Vambora, vai embora, vai embora. Isso, esquerda, esquerda. Não, 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 não. Matei! 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 Não olhe no olho dele! Não olhe no olho dele! Morremos, morremos. Morremos? E agora? O cara sai daqui, não posso... Não, 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 não olha no olho dele! Não olha no olho dele! Não! Não, não! Ai, eu acho que eu vou morrer! O zumbi bem vindo! Pula para a direita! Pula! Como, cara? Você vai ter que matar o zumbi! Vamos! Ah, ele te matou! Não, não matou! E agora? You died, é isso? É? É? Cara, isso dá um calor na gente! Meu Deus do céu! Que tenso! Ai, que tenso! Cara, mas não é fácil jogar isso! Como que a criança não segue? Meu filho joga isso, minha filha... A pergunta é... Rezende, tem como ficar bom nisso? Cara, tem! Eu acho que se você treinar mais vezes, você vai virar o melhor jogador de manequista! Mentira! Ai, ai! Foi muito bom, pô! Muito obrigado! Muito obrigado, valeu! Agora é o seguinte, gente, ó! Vou fazer um vídeo com ele, pro canal dele, que vai ser muito bacana! Você vai se divertir bastante! Então vai lá que também tem o vídeo lá no canal dele Lá tá aqui na descrição do vídeo Tem o canal dele e aproveita pra se inscrever E o bacana é que quando você se inscrever no canal do Rezende É o seguinte, clica no sininho, aciona o sininho Pra você receber notificação de vídeos novos O Rezende põe vídeo novo todo dia, não é? Todo dia 4 vídeos 4 vídeos por dia, tá bombando Vai chegar uns 10 milhões rapidinho Valeu, valeu gente Obrigado Rezende, show de bola De receber aqui no meu cantinho E fiquei muito feliz por você ter me ensinado a jogar Agora eu vou fazer mais vídeos de Minecraft Valeu gente Ah, não esqueça de se inscrever no meu canal também Clica aí em inscrever-se aqui, ó Valeu, beijo, obrigado gente Compartilha com todo mundo aí Minhas redes sociais estão todas aqui embaixo também na descrição do vídeo Beijo, valeu Tchau Valeu